É muito bom estar aqui em Nova Colinas, nessa vaquejada maravilhosa. Quero agradecer o carinho dos fãs, amigos e colegas, pessoas que amam o nosso trabalho, pessoas que estão dando a oportunidade pela primeira vez de eu estar aqui nessa vaquejada e a gente fazer o que a gente sabe fazer de melhor, que é cantar forró de vaquejada. Alegria! 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 Eu vou de baixo, meu bebê! Eu chegoi a Nova Colinas! Oh! 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 Eu vou de baixo, meu bebê! Eu quero ouvir você cantar! Eu tava aqui pensando... Vai se mal com o teu reino, tem a hora que não pode voltar Pra te deixar voltar, sonhei com o seu sorriso Querendo o teu olhar, querendo os pais do meu Só quem tá feliz, joga pra o ensino e canta aqui Deixa eu passar pra você O que eu faço com você? 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 O que eu faço com você?